Música 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 Dale Música Dá pra eles serem mais rápidos? Não quero que o Gorila Grodd arranque minha cabeça só porque são lerdos. Tranquilo, pistoleiro. Amanhã estaremos prontos para o ataque. Amanhã? O ataque eu tenho feito? Que bom te ver por aqui. Oriente eles. Eu vou ver do que se trata. Uiva! Faz tempo que não te vejo. Tá aqui pra acabar com esses caras? Pena jogada, Ebra. Uiva! Você tá com eles? Diziam que seu parceiro Bruce iria cuidar melhor do verde. Mas tudo o que ele fez foi remodelar as selvas de pedra de Gotham e Metrópolis. Na minha opinião, não são muito diferentes ele e o Superman. Se acha que seus novos amigos ligam pro verde, seu cérebro precisa de adubo? Grodd cumprirá o prometido. Ou ele será a próxima vítima. Ah, Uiva! Por que me obriga a isso? Deixa eu tirar você daqui, vai. Podemos trabalhar juntas de novo. Enlouquecer os garotos. Sabe? Como nos velhos tempos. Os velhos tempos eram divertidos. Mas hoje em dia, eu só jogo sério. Não, 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 não. Tá se passando de difícil? Acabaram as festas do pijama. Encarem seus medos. Qual é? Eu costumava cheirar isso por diversão. Então você apreciará minha nova volta. Você é muito resistente, mas todos terão o atender. Você é muito resistente. 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 Ressaca instantânea. Você é muito resistente. Você é muito resistente. Alequina querida. Você é muito resistente. 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 É o espantalho e a Gang Dale que você quer. Eles estão criando gás tóxico no seu quintal. Tivemos pra impedir isso. Entendi. Se eles voltarem, estarei pronto Ah, monstro do pântano, você é incrível Se quiser entrar para o time, adoraríamos ter você Pensarei nisso se nossos interesses se alinharem Por ora, saia Este pântano precisa se mudar Ah, meu Deus Cara, onde você está? Estou nas nuvens, ouvindo Se alguém te visse... Quantas vezes já lhe avisamos? É muito perigoso fora de Kandak Eu passei décadas perdida no espaço No hipersono até que Adão me encontrou Mas agora eu estou enjaulada aqui Como podemos deixá-la mais confortável? Deixem-me sair Diana Você me mostrou o que eu consigo fazer Este planeta precisa de ajuda O povo da Terra está dividido, sempre lutando Este é o planeta sem Calwell Batman sabe de tudo o que acontece Ele não pode descobrir você até estarmos prontos Não temo um cara atrás de uma máscara Posso dobrar até aço com as minhas mãos Seu primo também podia E então? De que me servem estes poderes se não posso nem ajudar Kalel? Nós vamos, Kara Assim como você e eu libertamos Diana de Temíscer A hora certa chegará Salvaremos Calwell E Batman será confrontado Nossa melhor chance de impedir Grodd é um ataque preventivo Parece coisa de militar, não de vigilante Já tentou chamar o exército? Não há exército, ainda não Para acabar com o regime tivemos que começar do zero Então, e aí? Nós três extraditamos Grodd debaixo do nariz de um exército de gorilas? Grodd é o alfa deles Derrote-os e os outros se entregam Mas cuidado para não topar com outros membros da sociedade dele São mais coordenados do que achávamos Próxima parada, Cidade Gorila É melhor ligar para Babar Mamãe e papai vão chegar tarde em casa Se você e Ollie não estiverem confortáveis com isso, Diana Eu passo a tarefa para o Besouro Azul e o Nuclear Não, deixa com a gente Estiveram longe da luta por muito tempo Vocês têm família Você também é família, Bruce Não pude estar lá para o fim da luta contra o Superman Pode apostar que estarei desta vez Não, deixa com a gente Não, deixa com a gente Música Hoje aqui Amém Música Obrigado.